Música Quando você for entrar numa sala, você tem que limpar o pé, tá bom? Às vezes eu estou em obra, você tem que limpar o pé no paninho, que aí sempre deixa o paninho escrito SBT. Atenção, se o paninho tiver escrito, mira que eles olhem você, não rela. Tem que ser no paninho do SBT3. Eita, eu estava passando umas dicas pra eles aqui de como se comportar. Tá no ar? Jura? Ah, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou falar que nem gente séria, eu não vou ficar bancando aqui um cara com problema que nem outro dentro do banco, pra dizer que tá começando o nosso improviso aqui no To Play do SBT Interior. E você pode assistir a gente em todas as plataformas da emissora. É! Em todas! O que isso quer dizer? Vai lá no sbtinterior.com.br toplay, facebook.com.br, se você não for no SBT Interior, procura lá que você vai encontrar também. E também na televisão, de vez em quando passa aí na madrugada, a pessoa, ah, tô cuidado, vou levantar pra trás. Ah, é que foi lá, tá passando a gente, cara de taxa. E hoje, o nosso programa começa com um convidado mais que especial. Ele que veio de longe, né? Quantas horas de viagem? Cara, é aproximadamente 15 minutos. É muito tempo. Com o Bruno dirigindo foi 10. É. Talvez alguma mudança. Ele dirige muito rápido? Ele veio de ré, então imagina. Demora um pouco mais. Senhoras e senhores, estamos recebendo aqui o Renan! Cadê o aplauso da monoplateia? Uuuu! É! Pra quem não sabe, nós temos uma monoplateia. Tudo bem com você, Renan? Tudo tranquilo, um prazer em conhecê-lo. Vamos fingir que eu não apertei sua mão hoje quando eu cheguei. O prazer é tudo bom. Porque eu nunca te vi na vida. A gente adora receber visita aqui no Rio de Janeiro. Você olha no monitor ou na câmera? A gente olha na câmera. Legal. Nós só olhamos pro monitor quando tiver que ler uma mensagem como o Nave fazer agora. Por exemplo, ele vai colocar uma mensagem. Vamos ver. Aí nós olhamos pra baixo e... Enquanto isso, a gente ajeita aqui o meu chat. Olha lá, esse é o tema do dia, mas vai lá, vela, então a gente olha pra baixo. Ok. Ó, como sempre, nós só colocamos um tema aqui pra você e do outro lado eu respondi. E hoje escolhi um tema. Não escolhi, mentira, fui eu. Mas eu vou falar aqui a nós pra dizer que a gente trabalhou. Eu jamais escolheria isso. É, se intrometer ou não em briga de vizinho. Porque todo mundo, a menos que você mora num sítio, mesmo que mora num sítio... Tem vizinho. Tem vizinho. Um pouco mais longe. É, mas não dá nem pra ouvir a briga. Quando escuta o som, chega lá da briga, chega lá e já acabou. Quando chega já é fofoca, né? Já é fofoca. Porque alguém já morreu, provavelmente. Mas assim, se você mora num lugar que tem casa ao lado, em cima, embaixo, que às vezes a pessoa mora em prédio, e tem um quebra-pau de vizinho, você costuma se intrometer? Vou começar perguntando pra você, Renan. Você se intromete ou não em briga de vizinho? Olha, eu, graças ao bom Deus, tenho um vizinho do meu lado direito, que é fantasticamente gente boa, e não tenho vizinho do meu lado esquerdo, é um terreno baldio. Meu Deus! Nunca passei por nenhum tipo de problema, já peguei dengue por causa disso, mas nenhum tipo de problema. Ah, o seu vizinho te passa doença, ele tá falando de dengue, né? Meu, o meu vizinho, no caso, o da esquerda, que é um terreno baldio. Eles passam um pouco de dengue e tem algum cheiro de animal morto, às vezes. Mas, eu acho que se for pelo bem-estar e saudável dos seus vizinhos, não precisa se intrometer pra bater ou apanhar. Eu acho que pra tentar apartar, chamar a polícia, briga de marido e mulher, você mete a colher, viu? Depende de quem tiver apanhando, eu entro nesse sarrafo. Eu não recomendo. Eu não recomendo, começa por aí. O Pedro R., toma tapa na cara do vizinho, é sempre bom. É claro que ele gosta de tomar tapa na cara. Pedro R. Beuzebú, Victor. Eita, tá bom esse programa aí. Vai lembrar que agora tá passando o pessoal da igreja, né, TV? Meu amor de Deus. E a gente, olha, contradição aqui na igreja. O pessoal gosta, mas já começou a dislike. Você não vai perguntar pra mim se eu me trobei todo mundo? Ah, tá. Nossa, olha só, Alex Guru. Tem que ser espontâneo. Eu acabei de pensar em uma coisa aqui na minha cabeça. Ah, o que é isso? Você gosta de se intrometer em brigas de vizinhos? Como você acha isso? Não? Eu não. Embora a última vez que eu entrei numa briga, eu fui separar, porque era um casal, ele não queria que eles brigassem. Eu entrei no meio pra evitar o conflito e ela sem querer, ou por querer, me acertou uma bufetada na cara. Sem querer, eu imagino que sim. Eu espero que sim. Um moço tão bonito. E aí ela me acertou na cara, eu entrei, levei o outro e falei, ó, quer saber de uma coisa? Vocês se lasquem, quero que vocês se dane. Eu não vou mais me intrometer. Enfim, eu particularmente não gosto de me intrometer muito não. Mas tem vizinho que merece, né? Espero que seus vizinhos estejam assistindo isso. Os meus vizinhos hoje, os atuais, eles não costumam brigar. Porque são já idosos, os filhos já casaram, já mudaram. Já brigaram muito, né? Estão cansados já de brigar. Aliás, quando briga, é mais oral a briga. Palavrão. É briga, viu? E aí essa você não se intromete, né? Eu não. Dá, às vezes eu me intrometo, mas não posso ficar falando o que eu digo aqui no ar. Então queremos saber de você do outro lado. Pergunta aqui embaixo, por favor. 3, 2, 1. Essa é a pergunta. Se intrometer ou não em briga de vizinhos. Vai respondendo que o seu comentário vai aparecer aqui embaixo. E no final, nós vamos sortear uma boneca. Olha. Mentira, mentira. Não pode, gente. Tem uma boneca. Ou o carrinho. Nós vamos sortear. Mentira também, né? Tem que negar. Tem um monte de brinquedo aqui. Olha lá. Manda um salve para o Calango. Um salve para o Calango. Felipe Eeyard Gomes. Quem é o Calango? Antes de mandar um salve para o Calango, deixa eu falar dessa água maravilhosa. Vamos fazer o bachão. Ó. Não pode tomar. Não pode tomar. Lá que pode. Tá aqui. Essa é com gás? Ah, tinha que tomar no copo. Ah, desculpa. Foi erro meu. É com gás. Feliz ano novo. É com gás. Nem eu tive a audácia de abrir a água. Só abri essa. Acabou com o bachão. É isso. Vá com a vida. Água do? Do beija-flor, que é mais gostosa e mais levinha. Ah, não precisa nem falar. É o povo de casa, sabe? A gente bebe e sai flutuando. A gente sabe que é muito boa. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais pessoas respondendo aí embaixo. Vamos ver a nossa enquete de hoje. Não tem. Bom, geralmente o pessoal, se estiver falando alguma coisa, deve estar falando de Matuê, né? Vamos lá. Quem é Calango? Quem é Calango? Quem é Calango? Pra começar. Eu falei. Calango é uma situação que eu estou passando aí. Tem um vídeo do Caio? A gente recebeu... Nós recebemos um vídeo. Qual, Caio? Qual, Caio? O gordinho e... Não tem. Nossa produção proibiu a veiculação, que seja em qualquer plataforma da emissora, desse vídeo que você vai ver agora. Ele é proibido. Censura? Censura. Ah, não tem mesmo? Eu pensei que era jogo de cena. Censura, ditadura, voltando aí, viu, pessoal? Ai, que pena, né? Eu vou fazer... Eu vou falar o seguinte, né? Vou perguntar pra você. Pergunte-me. Olha lá. O Vinícius Barelli. Venha pra religião Calanguinhos. Olha aí. Vinícius, esse comentário que você acabou de fazer aí, depois vai passar na televisão, viu? Fica o medo dessas coisas aí, você vai ver. Calango, besta, Calanguinhos, calanguinhos. Ah, é um negócio aí que eu estou passando. Conta pra nós. Não dá pra falar que é. Então, aproveita que está ao vivo, faz o teu apego. Mostra pra gente. Nós temos investidores que podem te ajudar. Você vai ganhar uma máquina de fraldas da Polishop. Lembra que tinha um programa do Gugu que as pessoas eram pobres e ganhavam máquina de fraldas. Nem fia as pessoas tinha, às vezes, mas ganhavam uma máquina de fraldas. Mas era pra vender. Enfim. Aliás, falando em máquina, eu sempre tinha esses programas de televisão, quando eu ia ajudar as pessoas, sempre tinha ou máquina de fralda ou máquina de estampar camisa... E boné. Boné e caneca. Parece que eram as únicas três, quatro formas das pessoas ganharem dinheiro em casa. Você conhece algum grande empresário que começou a carreira vendendo bonés, camisetas e canecas? O dono da emissora. Pode entrar! Ele era cabelô, era no Rio de Janeiro, eu vendia as coisas, as coisas pequenas, aí eu fui juntando 300, 400 bilhões e aí comprei um canal de TV. É isso. É verdade. Tem mais respostas aí? Vamos lá. A pergunta de hoje é, responda a nossa enquete, briga de vizinho, se intrometer ou não? Sim ou não? E por que se intrometer? Temos bastante vídeos separados, a nossa produção vai falar quais vídeos foram separados, porque eu cheguei aqui... Só tem esse e os outros que estavam lá de outros programas? Então vamos usar conteúdo de outros pra mentira, não vou fazer isso não. Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre pequenos furtos. Você já cometeu pequenos furtos? É, não muito, pequenos. Mas você diz aqueles pequenos furtos que... Pequenos? Porque se eu falar alguma coisa aqui, por preso, bicho. Calma, porque a gente já entrou numa propriedade alheia pra pegar jabuticaba, manga... Já peguei manga. Manga, quem nunca, né? Aliás, quem entra em quintal pra roubar fruta no pé, eu acho que deveria ser descriminalizado. Não, Deus ajuda quem rouba fruta no pé. Depende de Deus. Porque a árvore é pra isso, pra alimentar o ser humano, né? Não disse qual. Não tá escrito onde. Não tá onde? Olha aqui, pergunta. Tem de ló no Agreste? Quem tá perguntando é o... Olha só quem tá perguntando. Ai, o Mário! Mário Pereira Brito Jr. Tem tudo a ver com o assunto. Eu acho importante essa sacada que o Mário tem. De entender o assunto que tá sendo tratado e fazer uma pergunta confundente. Parabéns, Mário. Mas eu tô perguntando. Entrar ou não em briga de vizinho. Mário, tem de ló no Agreste? Essa é uma resposta que tem muito a ver com o tema. Tá dentro do contexto, totalmente. Inclusive, tanto dentro do tema, quanto a presença do apresentador deste programa, aqui neste programa. Mas eu tenho uma surpresa pra você. Ai, meu Deus! Eu, na verdade, tô... Ai, que vai que sudo. Eu acredito aí. Ia ser legal, hein? Ai, não dá mais... Mas é um sonho que eu estou realizando substituir o... O quê? Ai, meu Deus! Será que pode? Pelo amor de Deus! Só tem esses naos? Fala... Você que sabe. Eu sou uma pessoa que, tipo assim... Eu sou convidado. A minha religião não permite colocar isso no ar. Vamos ver. Não vou opinar nada. Vamos ver. Vamos ver. O Charles Dondoni. Manda um abraço pra Paula. Paula, da família Tejano de Birigui, uma família tradicional. Já tá escrito, né? É o Charles Dondoni. Charles Dondoni. Parabéns, Charles. Não, é bonito. A sua piada é tão atual, menino. Não fala isso. Eu sou meu seguidor. Seguidor, a gente trata bem. Não, eu adoro ele. Piadas atuais são sempre muito bem-vindas. Porta dos Fundos, vai aí. Vai mandar um e-mail pra você. Tem mais algum merchan pra gente ver? Merchan não. Ô, louco. É só com merchan aí. Olha, eu tô pensando... Falando em merchan, é um sonho substituir o Mário, porque eu sempre quis participar do TV Oferta. Inclusive, o Mário tá respondendo aqui, ó. Olha lá. Eu já briguei com o vizinho. O Mário já brigou com todo mundo, gente. Eu já briguei com o Mário. O Mário uma vez postou um negócio, eu não gostei. Ele ainda tem coragem de postar um negócio que dizia assim no final. Se não gostou, me exclua. Aí ele, ô, você me excluiu? Aí você pediu? Você excluiu ele? Eu excluí. Ele ficou chateadíssimo. Foi revoltado. Você voltou pra todo mundo. Mas voltando a falar de furto. Fofocas, bicho. O Breno Silva. Manda um abraço pro Rafa Moreira. Cara, isso que você tá vendo, você imagina aí o vídeo que eu não posso abrir o... Gente, vamos doar sangue. Aí um abraço pro Rafa Moreira. É, comigo é assim o dia inteiro. Você não tem noção. Eu não posso fazer mais live nenhuma. Eu tenho que mudar a live pra... Bom, enfim, né? Eu não vou ficar dando dica aqui, não. Essa água é de verdade? Essa água é de verdade. Pode tomar. Eu não ponho no bico. Você reparou que eu sempre tomo no alto. Eu não tenho problema. Vamos ver se você consegue tomar água no bico. Não consegue. Tem que colocar lá na garganta pra tomar água, né? Garganta profunda? Não. Não falei isso. Falei que você... Não consegue mais isso. Olha, é muito boa mesmo. A água do beija-flor é mais gostosa e mais levinha. Tem mais comentários? Vamos lá. O tema de hoje é se intrometer ou não em briga de vizinhos. Guru é muito lindo. Felipe Maturana. Maturana? Que foto é essa? Desculpa. Guru é... É um cachorro, eu acho. É muito lindo de meu Deus. É muito lindo, meu Deus. Ou ele quer dizer é mito lindo demais. Não, acho que foi uma expressão. Tipo, o Guru é muito lindo, meu Deus. Obrigado, Felipe. Eu queria ser essa beleza toda que vocês... Gente, inclusive o calor está aqui. Meu vizinho não paga os boletos. Jefferson Brás, a Malgusto faz tempo que não apareça aqui. Malgusto, realmente faz um tempo. Seja bem-vindo de volta aqui no nosso To Play. Pode ler. Ah, é. Pensei que tinha mudado. As fotos são muito legais. Tem uns vizinhos que só por Deus, só pela misericórdia. Verdade, eu concordo. Tem vizinhos que na verdade a gente faz assim. Por que, senhor, o senhor me deste esses vizinhos? Aí você escuta a voz. Está passando por uma aprovação. Aí você entende porque tem aqueles vizinhos. O Jefferson falou que o vizinho dele não paga os boletos. Como ele sabe? Fica aí a indagação. Olha só. Está espiando o seu vizinho, hein, Jefferson? O Jefferson sabe, né? Cadê o seu carro, Jefferson? Hein, bro? Esse menino da Jamaica aí é bom. Parabéns. Ele está de Matuã aí. Ah, Matuê. O que é isso aí? Matuê. Matuê. Conta a história do Matuê. Não sei. Matuê é um cara que canta trap, sei lá, um estilo de música. E Rafa Moreira, eles são meio tretados. É tipo, sei lá, Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Entendi. E é uma treta, os fãs eles levam isso para a internet. É uma coisa muito complicada. O Mário tinha feito uma pergunta, eu não vi qual que era, você lembra de cabeça qual que era? Ele me elogiou, quer ver? Te elogiou, é verdade, o menino da África. Mostra de novo, olha lá. Esse menino da Jamaica aí é bom. Jamaica. Eu falei África. Ah, Jamaica é onde? A Jamaica é na África? É logo ali. Onde fica a Jamaica? Pelo amor de Deus, a Jamaica é na América, não é? É a América. É a América Central. É a América Central. Então, mas obrigado, eu não sou da Jamaica, nem da África na verdade, eu só fui para lá. Mas Mário, aí eu... Sua roupa é de lá? Sempre te amei. É. Você tem tatuado, você é palmeirense? Sou palmeirense. Credo. Escora na TV, isso aqui é tudo plástico. Não é plástico, é EVA, como é que chama isso? O patrão não vai gostar. Eu estou todo enrolado aqui com o fio. Mais comentários embaixo da tela, vamos ver o que o pessoal está dizendo. Pode ser do Mário, o Mário sempre rende. O Felipe Hanschart Gomes, virou fofocalizando. Sim, inclusive, pode entrar. Mário, maravilha. Ela foi demitida. Opa, desculpa, vai embora. Vamos, já desce o Pitinini. Olha o desce o Pitinini. É, eu disse que ele é aqui mesmo. Ele já parou ali. Que susto. Só aparece assim. Ai, ai, ai. Eu queria dizer que, neste momento, nós vamos ver, agora você estava falando do furto, eu estou deixando para o final. Faltando 10 minutos, nós vamos mostrar com exclusividade um assalto. Gabriel Benatti, quero aparecer na live. Guru me nota. Gabriel Benatti. É Benatti? Benatti. Gabriel Benatti. Está aqui sua foto. Estamos te notando. Aqui, vou fazer o carinho na foto. Está vendo aqui? Olha você aqui. Está aqui na foto. Está vendo? Au! Essa mão unha, você tem uma unha grande? Eu tenho unha, eu toco o negócio. Você fez um exame de... Gente, vamos dar dois pontos. Pronto. Te notei, Gabriel. Daqui a pouco, voltando a falar, neste programa, não sai daí. Nós vamos falar de furto. Nós temos imagens exclusivas de um assalto, de um furto que aconteceu em Aracatuba, interior de São Paulo, a cidade de aproximadamente 550 quilômetros da capital paulista. Está bom? É verdade. Aguarde aí até o final do programa, nós vamos mostrar essas imagens. Enquanto isso, vamos ver imagens do Caio, que é sempre bom. É o primeiro programa que não vamos exibir imagens do Caio em um ano. Roda as imagens do Caio. Ah, não falei? Eu acho que veio alguma ordem da direção. Eu vou falar, não põe esse vídeo mais não com o Caio, não sei o que lá. Mas qual que é o vídeo do Caio? É esse daí, ó. Não vai pôr? Exato, olha só. Eu tenho vontade de trazer o controle de cada hora dessas televisões. Só para eles passarem, vai ficar passando outra coisa aqui. Tipo, colocar, sei lá, para uma concorrente. Olha que inteligente, né? Quem bolou isso. O ponto do i é o o do programa. Eu nunca comparei isso. Esses publicitários, hein? Onde nós vamos parar? São pessoas que pensam. E aí, pessoal de casa, qual é a pergunta de hoje? Briga de vizinho. Se intrometer ou não? E aí? Você gosta de entrar no quebra-paz dos seus vizinhos? Ou está tendo uma discussão mais calorosa? Você gosta de entrar lá para tentar apaziguar? Você é desses que querem a paz mundial, principalmente entre pessoas que moram aí ao lado da sua casa? Responda aí. Se intrometer ou não em briga de vizinhos? Será que tem alguns que chamam a pular o muro para se intrometer na briga do vizinho? Ah, tia, eu já... Não, no caso é cerca. É sério? Olha lá, o Léo Omelhas está perguntando. Ah, o Léo Ornelas. É Ornelas? Oi, Léo. Lia. Será que eu tô com que botar os óculos de novo? Léo foi meu parceiro de banda, nós tocamos juntos. Gente boaça. A Lia. Lia S.R. Pereira. Oiê! Manda beijo pra mim. Vamos mandar um beijo, Cadão? Manda um beijo pra ela. Então, lá, dois, três, dois... Ah, tá mandado beijo, Lia. Espero que ele tenha chegado inteiro aí. E aí, Guru, manda um salve pra minha namorada. A Dani. Pedro R. Bom, você é pro Vitor. Dani. Que Dani? Dani Russo? A Dani. Todas as Danis podem se sentir aí namoradas do moço. O Daniel Henrique Claring. Claring, é isso? Claring. Claring. Quando vai ter desconto no V-Bucks? O quê? Você não sabe o V-Bucks? V-Bucks. Pelo que eu entendi, é um Bitcoin de um jogo. É uma moeda virtual pra você comprar roupinha. Meu Deus. Agora eu te pergunto. Tem público variado aí, né? Tem a galera do rap, do trap, do lol, do satanismo. Nada contra, pessoal. Imagina, a gente é nóis, satanismo. Agora, eu digo assim, eu não sei muito o que é verbo. Eu sei que isso é uma moeda, uma criptomoeda de um jogo que você tem que comprar roupinha ou skin, não sei como eles chamam aquilo. Skin é... Skin é pele em inglês. Eu acho que é skills, né? Que é habilidades em inglês. Não, skills é habilidade. Mas é skin é, você mudar a pele, você mudar o avatar. É comprar uma pele? Você vai mudar o avatar. Aquele jovem ali, Douglas Slicer, é o cara que mais entende de games aqui dentro desse quadrado hoje. Jogos? De games? Ah, games é jogos, né? Ou jogos é tipo imaginação. Não, não sei os jogos. Dama, ludo, restão. Você gosta de jogo de computador ou de controle também? Os dois, né? E de tabuleiros. Agora, a gente de tabuleiro que mexe, vem um espírito... Ah, não é desses? Ah, desculpa. Vizinho que era daquele zuc sai sangue. Ó, vamos lá. Voltando ao nosso tema de hoje. Nosso tema é se intrometer ou não em briga de vizinhos. Temos gente respondendo? Pode colocar aí, fica à vontade. Não tenha... Não se acanhe a mau gosto. Manda um beijo pra minha mãe, Margarete, pra mim aqui em Penápolis. Olha a audiência internacional, bicho. Um abraço pro pessoal de Penápolis. Aliás, Penápolis é uma parte das sociedades que da minha, né? É mesmo? Não é? É nada? De Ibiriguinhos? Não, é. Realmente, você tem razão. É que eu fiz uma pergunta confusa. O Ivanor Correia. Tem que pular o muro e pegar os dois. Concordo, Ivanor. Se a briga for depois da meia-noite, eu acho que tem que entrar lá e dar um surro nos dois só pra ficar mais cegado. Se atrapalha o seu sossego, né? É. Manda salve pra Jundiaí, ainda mais internacional. Quanto mais longe, é mais internacional ainda. Só os doidos aqui. É nóis. Diego Melo. Um salve pra Jundiaí. Jundiaí é uma terra boa. Tem sorvete lá, né? Vai lá. Olha, a Maria Vitória. Nunca vi na minha vida. O que o Manu Tchau tá fazendo aí hoje? Poxa vida. O que que é o Manu Tchau? Manu Tchau. É do desenho, filho? Mas eu tenho uma surpresa pra você. Você tem? Pode entrar, Manu Tchau! Essa... O Manu Tchau. Cadê o Manu? Sabe pro Marcelinho gameplay. Olha a mágica aqui, ó. Manu Tchau. Eu vou por a mão aqui fora e aparece um violão. Gente, a televisão é uma caixa de mágica. Gente, eu achava que o SBT era de mentira, de verdade. É tudo real. Você sabe tocar violão de verdade? Tá afinado? Está. Que da hora. Mas antes, deixa eu falar no final do programa. Nós vamos exibir uma matéria de furto. Você só não sabe não? Matéria de furto? É. Vamos, estou ansioso. Você não sabe tocar mesmo? Olha a magia, olha a magia, ó. Não, não, pega de volta. Deixa eu tocar um negócio sem tocar. Vou pegar de novo. Pega. Ai, meu Deus. Eu vou jogar pra você, Alex. Segura aí. Joga desse lado, vai. Um, dois, três e... Não joga não. Pronto. Eu vou tocar o negócio que eu aprendi e é real. Eu tô olhando pro monitor sempre. Eu aprendi a tocar isso aqui, ó. Vai. Pera. Da hora. Começou da hora. Pera. Eu dou... É, aqui mesmo. A versão Darkness de Parabéns pra Você. A versão do Marley Manson. Legal. Que legal. Você estudou bastante. Eu só sei parabéns pra você nessa... Rítimos góticos. Ó, eu só sei parabéns pra você porque nessa data querida, quem tava me ensinando morreu, não deu tempo de ensinar. Então é isso. Rony Oliveira queria soltar um gás pimenta. Isso. Deveria soltar um gás pimenta. Devia ser liberado. Toca alguma coisa pra mim cantar. Você sabe tocar alguma coisa? O que você quer cantar? Qualquer ritmo que eu vou cantar. Ele vai tocar o... Qualquer ritmo. Então vai. Ele vai colocar o ritmo aqui. Ó, me chamaram de mano tchau, eu vou fazer um drag, tá bom? Vai, vai. Estamos ao vivo aqui na TV. Nós apresentamos de casa você vê. Nós estamos ao vivo aqui na TV. Apresentamos do estúdio de casa você vê. Ó, manda carolinho. Da hora. É, mandou um salve pro Acre, quem pediu só que foi o Elielson Lima. Mandou um salve pro Acre, quem pediu foi o Elielson Lima. Não interrompo, filmou ao vivo no Face. Yeah, yeah. Ô, louco. Do Rio de Janeiro, a Lia diz, é nóis. Na, da, 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 do Rio de Janeiro, a Lia diz, é nóis. Ai, que saudades do Rê e dos seus cachinhos. Ai, 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 que saudades do Rê e dos seus cachinhos. Quem mandou foi a Joyce Barbosa. Joyce Barbosa. Beijo, Joyce. Manda um salve pra Pelotas, bro. Manda um salve pra Pelotas, bro. Quem mandou foi o Felipe Ed de Gomes. Famoso ditado, né, guru. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. André Modolo quer aparecer. Pronto. Do nada. O Robson do Lula mandou o salve aqui pra Angola. Tá mandando salve. Olha, Angola é do lado de onde eu tava, Moçambique. Parei o reggae, desculpa. Mas ele é do Roseli. Ó. Vamos lá. Ai, ai, ai. Fala uma magia, hein? Devanir Moraes. Adoro esse guru. Obrigado, Devanir. Quantos minutos nós temos, produção, pra poder calcular melhor aqui? Eight minutes. Eight minutes, ok. Então, esse é o momento. Exatamente. Nós seguramos até agora. Pode passar nas mensagens embaixo, a gente vai adicionando ela de acordo com o tema que a gente tá conversando aqui. Oito minutos é o limite. Oito minutos. Marquinho, animal. Você lembra? Aí, passa o dia. O Guilherme manda um salve para Mongaguá. Mongaguá. Litoral de SP. Você já foi para Mongaguá? Guilherme Augusto. Claro que eu nunca fui pra praia, eu sou do interior. A praia que eu vi era Tietê, aqui da Germínia e Buritama foi o mar. Faz uma onda quando alguém pula lá longe, né? Eu não consigo imaginar uma água que você faz assim e é salgada. De verdade. Eu não sei. Não consigo imaginar. A não ser a da torneira, né? E olha lá em Birigui. Essa alombra? Oxe. Mas, meu Deus do céu. Por que a água de Birigui? O sabonete não sai nunca. Ah, é sério? Você tem que ter duas toalhas. Uma pra secar o sabonete e outra pra secar a água que tá embaixo do sabonete. Lielso Lima, cadê seu carro, bro? Fica crítica aí, viu? Birigui. Tô sonhando. É. Bom, eu nunca tomei água em Birigui, a não ser de garrafinha. Cadê seu carro, bro? O Lielso Lima. Cadê seu carro, bro? Ah, nosso carro. Ah, enfim. Bom, voltamos a falar do caso de violência. O Edilio Matos. Eu espero parar a briga. Quando eles dormirem, aí eu começo a fazer barulho. Edito. Edito. Edil. Edil. Edil Matos. Não tem aceito a Edil, né? Você deixa simplesmente o pau quebrar naqueles, acalmar, eles dormirem, você vai lá e quebra o pau, faz um barulho pra gente trabalhar. Isso tem nome, é revenge. Vou chamar você de Emily. Ele é de escorpião. É, escorcezado. Momento Astrologia. Ui, ele é vingativo nesse negócio de mapa astral. Troca aqui. Diego Melo. Ah, não, certo. Você gosta de coentro? É uma pergunta, o coentro eu gosto, mas na sopa. Eles, você gosta da comida, não. Ué, e no feijão? Não, no feijão não é coentro, não. É o que no feijão? Nada, é alho e feijão. Não, coisinhas verdes. Nunca comeu um feijão que tem umas folhinhas? É coentro, pô. É, se me dá jamaica, vai falar duas coisinhas verdes, fica estranho. Não é jamaica, gente. O nosso seguidor começa a ligar umas pontinhas. É, na Ásia. Lia, olha, a Lia tá participando. Show, música bem criativa com os comentários, kkk. Que bom que ela gostou. Gostou, né, Lia? A gente tava simplesmente fazendo um som e os comentários entravam na letra da música. Olha o Kling. Você conhece Kling Clumber? Kling Clumber? Será que esse Kling é de Birigui? Ah, não, ele é de Aracatuba. Esse Renan é mó famoso. Quem dera, viu, Kling. O Kling vai tocar no que festival? Com a banda 2-3, sabia? Inclusive, eu tô vendo aqui ele usando um avatar do... Ele usando... É muito difícil olhar esse monitor aqui, ó. Aqui, né? Sim, tô vendo. Quer água? Não, valeu. Então, o Kling vai tocar no que festival com a banda 2-3. Você sabe do que festival? Você sabe? Sim. Que você tá sendo apoiado pelo SBT Interior? Sim, tô sabendo. Que festa tá chegando. Falta pouco. 27 de? 27 tá chegando. Ó, vamos lá. 27 já tá chegando. É porque eu tô... 27 já? Você acredita, menino? Essa feira a semana? Não. Nós estamos em setembro ainda. Ah, em setembro. Aí, eu tô com tanto evento na cabeça. É verdade. Olha só, temos menos de 5 minutos, então vamos lá. Vamos rodar o vídeo, a denúncia. Eu, pra saber como é que funciona o mundo do crime, eu me aprofundei nesse ramo e fiz uma matéria especial chamada Furtando Jabuticaba. Eu vou mostrar pra vocês o Jabuticaba. Bom, conforme eu disse, eu ia mostrar alguns lugares que tem Jabuticaba. Eu tô aqui em 1, 2, 3 pés de Jabuticaba nessa região que eu tô aqui agora. Não está carregado, mas ainda tem bastante. Embora elas estejam lá nas pontas. Gente, você não é muito novo a cavarinha dessas coisas? Tipo, você já tá adulto, já, pra ficar com o Jabuticaba? Ah, mas... É Jabuticaba, né? Vou mostrar o Jabuticaba. Tô falando, mas não tô mostrando. Olha essas jabuticadeiras. Vou mostrar aqui. Ó, tem bastante aqui. Tem o Jabuticaba. Me pega aquele monte de Jabuticaba, mentira. Se você conhece esse jovem, não deixa ele entrar na sua casa que tem a pé de Jabuticaba. Pega isso. Olha ali, Vult! Ah, não tem pouca, mas tem... Não tem pouca, mas também não tem muita. É. Gosto todo de Jabuticaba, quanto eu gosto de lasanha. Então, gente, não é difícil pegar Jabuticaba. O problema é que tá no sol e tá pelando e elas tão parecendo um chá de Jabuticaba. É eu, hein? Vai dar dor de barriga. Vai. Eu nunca tive dor de barriga por causa de Jabuticaba. Cara, mas imagine que a semana passada eu passei aqui, há uns dias atrás, isso aqui tava aqui embaixo, ó, preto, preto, e ninguém entrava aqui pra pegar. Quer dizer... Aí só foi inventar a gente inventar. Você não falou em nenhuma live, não, que ia ser, né? Não, dessa vez não. Não passou o endereço, não. Não passou o endereço, não, que o povo vai vir aqui pegar. Não pode falar que é ferro da rotatara da Guapim. Ah, fala não que é ferro da Guapim. Para as pessoas que não tem pé de Jabuticaba em casa, não... Repito, não passa isso em casa. O que você vai fazer? Pegar a Jabuticaba. Pega a câmera aí e mostra como é que tá a Jabuticaba aí. Você manda mais do que eu. Aí, ó, tô colocando a câmera num galho. Filma a Jabuticaba, vê se tá focando. Não, não, não. Não, não, não. Aí, vamos dar uma analisada na Jabuticaba. Ele tá gravando. Então, ó, dá uma olhada aí. Isso aqui é vida, amigo. É interior. Olha essa galha aqui, ó. E eu tô aqui, de boa. Boa. Alô, rapaziada. Mais um vídeo. Primeiro de todos. Catando Jabuticaba no pé de manga. É nóis. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo para seus amigos. Ativa o sininho de notificação. Tamo junto. Tchau pra vocês. Até o próximo fruto de fruta aqui no Brasil. Tchau. A educação tá mais gostosa lá, viu? Vai, pai. Estamos em algum lugar do quintal da sua casa. É. Que beato. Bom, como vocês podem ver nas imagens, eu me aprofundei e eu tive que cometer um pequeno furto para poder... Delitos. Olha só. Delitos. Aquele biscoito de delitos. Tem um de pimenta? Poxa vida. Essa piada foi tão boa quanto... Bom, eu não tava dizendo o que eu tava falando. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, daí você tava falando de furto. Eu tive que me aprofundar no furto, aprender como que faz pra roubar jovem de caba numa área central de Aracetuba. Lembrando que o lugar que eu entrei era aberto, mesmo sendo uma área particular, era uma área que não tinha sinalização, tava aberto, não tinha nada, nada que pedia. Só um laboratório pra entender como é a vida do ladrão. Se tivesse murado, eu não teria entrado. Como tava aberto, os pés tavam lá, eu fui lá e peguei, nenhum cachorro me atacou. Então é isso. O Matheus, ó o Bantonito Carvalho. Mano, ele é do SBT. Nossa. Meu Deus, aqui é do SBT. Pedro Luiz, 4.200 pessoas ao vivo. Kaká. Que isso? Grande jogador, viu? Tem isso mesmo? Fernando Patrocínio. Essa água é mais gostosa e mais levinha. É verdade. Muito mais gostosa, muito mais levinha. Compre água do beija-feira. Ah, como é bom. Aí o pessoal fala, ó Alex, tá ganhando dinheiro já. Ah, vou lá, Natália Rio. Oi, boa tarde. Nádia Rio, desculpa, Nádia. Você viu quem apareceu no vídeo, Nádia? Your brother. Você pode estar bravo, mas a Nádia Rio. Ai, depois ela me bata, ela dá armada. O Guilherme Augusto. Eu chego na rasteira nos vizinhos quando estão brigando. Guilherme, só no Paraná. Eu não posso fazer isso porque eu tô cheio de fio aqui, mas... É, rasteira. A calça tá justa também. Quem tá justa? Imagina, a vida. Não, aqui, ó. Olha, bandeira do Brasil. Marilone Lacerda. Essa live é exclusiva do Face? Marilone Lacerda. Ela está no Face agora e depois passa na televisão. Então, os best moments, ou seja, 90% ou 70% dos conteúdos vai pra TV. Vai, Felipe Eduardo. Guru, meu vizinho Eliel vive aqui em casa sem meu consentimento roubar as jabuticaba que minha avó plantou. O que eu faço? Ligo pra polícia? Deve ser isso, né? Pro Ibama. Pro Ibama. Eu acho que é o mais adequado. Vale o quê? Pra levar esse animal embora. Felipe, olha... Zoonoses. Você tem que ligar. Eu recomendo pegar uma seringa, colocar laxante e, na jabuticaba mais embaixo, inserir laxante e deixar ele comer e o resto, Deus, Deus, funciona. A próxima vez que furtar, traz pra mim. Nádia Rio. Aí, a irmã dele tá brava. É verdade. Porque ele pegou e eu não pegou pra ela. Vamos lá. Esse é o Brasil que eu quero. Mais gente plantando jabuticaba pra compartilhar com o povo. Generosidade é tudo, né? Tudo. Vai lá. Você pode ler. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos pra próxima. Não, meu. Agora veio o nome. Andreive. Roberto Lima. Alex, meus vizinhos me adoram, principalmente com Quando faço os meus recheios, exala o prédio de cheiro bom. Ah, boleira, boleira. Ele tem um lanche muito bom. Só dá tchau. Muito obrigado a todos. Obrigado, Renan. Eu que agradeço. Obrigado, Mari. Obrigado a você do outro lado. A gente volta na semana que vem com mais improviso aqui no Aspeta Interior. Tchau, gente. Vamos dançar aquela música jabaicana? Como é que dança jabaicano? Eu não sei. Eu nunca fui pra Jamaica. Eu nunca fui pra Jamaica.